É um mundo de água realmente, tudo louco, o barco vai pertinho, nesse mundaréu de água, é muita água, Estados Unidos do outro lado, aqui o Canadá, e muita água. Muita água realmente, ficou um tempinho, só tomando, é realmente impressionante, na próxima eu estava procurando aqui, mas não tem nenhum barril para testar, só.